E aí Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sérgio Paranói E hoje eu estou trazendo para vocês mais novidades do fórum, né? Eu fiz um vídeo aí com a quarta sneak peek que trouxe aí a T3 da Anciã E já saiu os detalhes da midi patch, né? Que acontecem geralmente duas semanas após a atualização principal E nela tem várias cocitas legais Algumas nem tanto, mas eu vou ler e a gente vai ficar bem informado agora, né? Então, pedido antecipado, né? Vai deixando aquele like, se você não é inscrito Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, eu faço lives de segunda a sexta-feira Tem sorteio, né? Quase toda live de 300 cristais E ontem, inclusive, teve um sorteio aí de um gift card Então, de vez em quando aí, para vocês que acompanham live Tem sorteio de gift card também, tá? Além disso, estou fazendo lives no canal Iron Fighters Um pouco antes, né? Das 22 horas Eu faço geralmente lá entre 8 ou 9 horas E lá também está rolando muito, muito sorteio de gift card Então se inscreve aí no canal Iron Fighters também Fora os meus canais parceiros, né? O canal do Leleco, o canal do Game Heroes, né? Do Andrei, que ajuda muito aqui esse canal E o canal do RafaXMilk, né? Que bateu aí mil inscritos já já Tá como está a Creator aí pra vocês, né? Então vamos embora, né, galerinha? Vamos lá Muitas coisas no fórum Primeiro a gente vai para os detalhes Depois eu vou ler algumas outras notícias que tem aqui Nos fóruns é o seguinte, vamos lá Detalhes da patch de 10 do 5 Então vamos lá, né? Saudações, agentes, UCM Fireman, Mapo Fati Os feiticeiros das artes místicas ganharam novos poderes Neste patch adicional reivindica os novos uniformes Para o Mordo e Anciã, né? O Mordo a gente já tinha visto a sneak peek dele Ontem tivemos da Anciã aí, né? Avanço de nível 3 do Ancião Barão Mordo, Kai, Cílius e Cléa Olha só, né? Lembram que eu levantei essa hipótese Do Kai, Cílius e Cléa no vídeo Da sneak peek 4, né? De hoje De ontem E saiu hoje Que se tornaram ainda mais fortes Através do despertar potencial e transceder Confira os novos visuais de poderes do feiticeiro Baixando o patch 10 do 5 Terça-feira 20 PDT É, você bota aí 4 horas, né? Então, tá previsto para meia-noite Mas geralmente vem um pouco mais cedo Aí diz que o patch vai ser em ondas Não precisa deslogar Só relogar, né? Não precisa, não vai ficar fora do ar Uniforme temático original Doutor Estranhas e... Como é? Do Mentor e do Doutor Estranho Um ancião E um novo... Marvel Estúdio do Multiverso da Loucura Uniforme do Mordo Que é inspirado no filme, né? O do ancião não aparece no filme, tá? Então não há escolha Habilidade dos dois novos uniformes Blá, blá, blá Beleza Vamos embora o que interessa, né? Uma pena, né? A anciã Continuar a mulher Então aí não tem se a mentira para a Bax, né? Eu até fiquei empolgado ontem do vídeo da sneak peek Achando que tinha possibilidade de a gente ganhar alguma coisa aí Para a Bax Mas... Quem sabe aí na Batalha de Esquadrões, né? Então o efeito do uniforme Aumento de todos os buffs em 20% E... O efeito de debuff Você aumenta aí também em 20% Aumento de dano de skill em 25% E dano bônus em 25% Liderança Aumentou, né? De 45% Foi para 50% Passiva T1 Aplica ela mesmo aí Aumento de chance de crítico Em 30% Aumento de chance de crítico garantido em 30% também Reflete 35% de energia Recebido E pode ir até 45%, né? Pode aumentar até 45% Passiva T2 Aplica todos os aliados aí Um aumento de resistência De toda resistência em 30% Ignora esquiva em 20% E aumento do dano elemental em 40% Então aumentou isso aí, né? Era 25% 25% Então a Ignora esquiva foi para 30% E o aumento de dano elemental foi para 40% Olha que bacana, né? Na 1 tem stun Na 2 que o 2 bind Na 3 paralisia Redição de defesa de 5 Pode acumular até 30% E dá invencibilidade Na 3 Na 3 Congelamento de tempo Olha só, né? Incapacitação Que remove as vantagens ativas do alvo É... Garante 75% Invisibilidade E ignora target 100% de ficar imune É todo dano Um aumento de todos os ataques em 20% Defesa em 30% E velocidade em 1 Na 5 tem stun E dá aí a todos os aliados Uma recuperação de 5% HP máximo E remove também Todos os debuffs Dá ela Um aumento de todos os ataques básicos E defesa Em 30% Aumento de velocidade em 1 E chance de crítico em 30% Cara, não tá com cara de ser algo muito absurdo Porque não tem aquele Dano acumulado Não tá com cara de continuar Sabe? Realmente como um líder Barra suporte aí Não tá com cara de que vai ter um botão Dano Mas... Isso é do teste, né? Barão morto Olha só Infelizmente vai continuar sendo velocidade O último traje dele É velocidade É um traje péssimo Mas... Infelizmente A gente vai continuar ele Como velocidade A classe base dele é energia Então... Ai ai Super herói, né? Outra coisa que não é tão legal Efeito do uniforme Aplica aí Da ativação 80% Quando... Quando atacar Né? Aplica ele mesmo Remação de buff 100% Ficar imune É todo dano De energia Reflete 50% Dano de energia recebido E pode acumular Até 60% A passiva tem um... Quando a skill Blade Whip For usada Recupera 20% Do HP máximo E dá um aumento De 100% Por um ataque Olha só Uma passiva interessante, né? Essa Blade Whip É qual? É a 4 Então quando você usar a 4 aí O efeito do uniforme Vai te dar Uma proc De 100% A cada 8 segundos Bacana Ah... Passiva T2 Aumento de... É... Esquiva garantida 30% Aumento de chance De... Quer dizer Um aumento de dano de esquiva Em 35 E dano bônus em 30 E reduz o dano recebido Em 30% Na 2 Tem nada Na 3 Quer dizer Serpente Staff 2 Que é isso? Eu acho que isso é a 1, né? Ele botaram 2 Sesc 1 A 2 é aqui A 2 tem stun A 1 Tem nada Na 3 tem silêncio E paralisia E dá ele aí Defende contra 6 hits Na 4 Causa aí Sangramento Remove elasticidade Tem stun Paralisia Dá ele 70% De chance de penetrar Super armadura Barreira Escudo Imunaturno Dando invencível Dá aumento de 45 Todos os ataques E defesas Né? Não 45 todos os ataques Um aumento de 25% De todas as defesas E 15% De velocidade Todas as velocidades Na 5 Tem sangramento De novo Silêncio Paralisia Redução de defesas 5% Pode acumular até 60 Ignora imunidade Super armadura Aumentando todas as defesas De 30% Um aumento Todos os ataques De defesas De 50% Velocidade em 1 Chance de crítica em 40 Remove capacitação Ainda dá 100% De imunidade A todo o dano Não tem também O dano causado Nem acumulado Né? Porém Tem essa passiva aqui Que é bem apelona A gente teve aí Um exemplo disso No Dr. Octopus Né? Então repetir aqui Em outro traje É velho É velho Não sei Testar né Testar Pra ver se ele vai ser aí Um bom solador Não tem nada Pra equipe Nada de Muito interessante Ancião A skill A skill 6 Dele né Dá Congelamento De tempestum Bind Que é aquilo que junta Os inimigos Né? Remove todos os debuffs Redução de defesa De 3% Até 45% Penetração De super armadura Barreira Escudo Imunidade Todo dano Invencível Né? Penetração De 60% De chance E tem uma proc De 90% Por um ataque E aqui Tá a animação Né? Da skill Até bonita Né? Lembra um pouco Aquela Aqueles negócios Que ela A anciã Fez no primeiro filme Né? Barão mordo Agora Tem Também Skill 6 Barão mordo Cai, Cílios E Cleia Que tem potencial Despertar E transceder É o mordo Na skill 6 Tem Sangramento De novo Stun Bind Paralisia Aumento de chance De crítico Dano crítico Ignore esquiva Invencibilidade 100% De ficar imune A todo dano Não 100% de chance De aumentar O dano crítico A 50% Né? Em ataques críticos Isso aqui é legal Aumento todos os ataques De defesa 25 E só E temos aqui A grande Casca de banana A gente teve Né? No mês passado Dois personagens Que ganharam Potencial E ganharam Skill 6 Infelizmente São personagens Que estão Desatualizados É o mesmo Caso aqui Né? A gente ganhou Para Na outra Atualização Para O areia Quase Quase que o dobro De quantidade Que eu Abria Mensalmente E veio Quase Nada De itens Raros Tá? Então Mais um Uma coisa Que está Refletindo No jogo Né? Eles estão Agora Mandando Mais Personagens Porque Vocês Estão Conseguindo Mais Material Era O que Eu Temia Tá? Então Está Acontecendo E o pior Estão Mandando Personagens Lixo Né? Então Para Você Que faz O modo História Mês Que vem Provavelmente Esses Personagens Não sei Se Esses Né? Mas O areia E o mistério Tenho Certeza Que na próxima Temporada Vão Ser Exigidos Mesma Coisa Acontecerá Com Esses Tá? Então Aí Pediram Tanto Eu Sempre Dizia Não Pede Para Mexer No Modo História Falava Para Meus Escritos Tá? E o Resultado Personagens Lixo Sei Eu Sei Que Vocês Vão Comentar Aí Que Tá Muito Melhor Né? Colocar No Modo Automático Eu Também Achei É Muito Mais Prático Porém Agora A gente Tá Sentindo Aí Os Efeitos Colaterais Disso Personagens Lixo Vindo Sem Traje Só Para Sugar O Material Que Vocês Estão Garimpando É Típico Né? É Típico Então Tá Aí Né? As Animações Das Skills Novos Artefatos Né? Do Ancião Aí Desculpa Eu Desabafo Mas Isso Aumento Contra Supervilão 15% Né? Lembrando Sempre Que Você Tem Que Botar O Artefato No Personagem De Destino Que Tem A Foto Não Adianta Vocês Tentarem Forçar Não Vai Pegar Essa Passiva Tem Aqui Requerimento De Ativação Apenas No Ancião Né? Aqui Primeiro Ancião Que Diga Né? Então Tem Aí Só Pega Neles Requerimento De Ativação Barão Mordo Do Ancião Aumenta Dano Contra Supervilão Esse Aqui Level 4 Tá? Do Barão Mordo Ignora Esquiva Em 20% Aumento Extinto Bocado De Lixo Do Caecilius Aumento Contra Super Herói Em 20% O Da Clare Redução De Cold Down Das Skills Em 10% E Aumento Todos Ataques Básicos Em 15% Esse Aqui Interessante Pena Que Ela Vai Ganhar Traje Nem Ela Aí Nem Talvez O Caecilius Ganhe Traje Acho Difícil Problema Agora os correções Problema das missões relacionadas ao jogo cooperativo Invasão do chefe mundial Que aparece no arquivo estílio Foi corrigido Foi corrigido o problema da cor do fundo Não ser exibida na tela de limpeza de conteúdo Ao acumular itens Como a classificação Também foi corrigido o problema de sobreposição De algumas IUs Que é a inteligência artificial Acho né Não é isso Ao conversar em determinadas circunstâncias 4 A questão da missão relacionada à batalha de esquadrão No aniversário de 7 anos Missão de Evento especial Que será realizada a partir do 10 do 5 Que é hoje né Sendo exibido aí corretamente Para participar Ao invés de adquirir a recompensa diária Foi corrigido Então é isso Isso aqui já foi 7 anos sem fim Mais uma notícia legal né Evento de celebração De segunda atualização Inspirada do Tô Estranho 2 Do Marvel Studio Então aqui é o seguinte Eu não vou ler né Porque tem encheção de linguiça Total Então vai ter mais um evento Aí de celebração Né Vai dar 40% de desconto Nesses uniformes E nos seus trajes bônus Aí já estão mostrando Os trajes bônus né Bacana Até que não são trajes tão né A maioria tem esses daí Aquele evento de classificação né Você vai upar os personagens Vai ganhar uns itens É evento de O 7º ano nunca acaba Especial evento Que é o evento de tokens né Vocês vão ganhar 50 tokens Por dia aí Além de algumas missões Que tivemos aí né Nós amamos vocês Olha só Nós amamos vocês Então vocês vão completar Algumas missões bobas E pegar itens O mais interessante aí É o mega de potencial Eu perdi o mega de traje Por vacilo Então Prestem atenção Mais uma vez Devem ter colocado Missão de envio aí Né Que foi a casca de banana Que rolou pra mim E aqui é a loja Onde vocês trocam os tokens Vocês vão ser 7 dias Né Quer dizer Quantos dias vai ser É do dia 10 do 5 Ao dia 24 do 5 Então serão É 15 né 15 14 dias 14 dias Então Vocês vão pegar 700 fiches né 50 por dia Vezes 14 aí Então Vocês vão poder trocar Por vários itens Tendo eles como melhores opções Carta premium Que eu sempre indico Pra meus inscritos É Baú de 70 Que sempre Ó galera É caixa Tá Então é aleatório Pode vir qualquer carta premium Qualquer CTP Tem aqui Algo garantido O seletor de artefato Level 4 Isso aqui é garantido Você escolhe Mas nem todo artefato Tá disponível Às vezes eles tiram alguns Eu acho que vai estar quase todos Tem o ícone especial Doctus Strange Também né Ao preço de 400 Seletor de livro Um monte de outro list Então esses prêmios aqui Os 5 primeiros São os melhores aí Com exceção desse Ícone especial Que é mais pra colecionador Né O fato aqui Talvez mais legal Né O seletor de personagens Transferidos Isso aqui muita gente Tem me perguntado Então tá aí Eles vão dar Né Como um check-in Tá Deve estar Estamos ganhando ele hoje Eu acho Tá Junto com ele As opções As opções Infelizmente não são Todos os personagens Né Então não fiquem tão felizes Tem aí Spider Green Elsa Bluestone Cavaleiro da Lua Medusa O Hulk Que ela me deixou Caveira Vermelha Carapaça Sombria Tigre de Guerra Guardião Vermelho Doutor Octopus Silk Bolsaia O Mercenário Né Rey Dal Sif Luke Cage Iron Fist Que é o Punho de Ferro Jessica Jones E Tocha Humana Então essas são opções Hoje vai estar saindo Pra vocês aí Que vão ficar com muita dúvida Sobre esse seletor Hoje vai estar saindo Um É Vídeo De Tielist Com os personagens Transcedidos Então esses daí Vão estar na Tielist Tá Então eu vou falar um pouco Sobre eles E Vou ranqueá-los Tá Não sei se eu farei Outro vídeo Apenas para esse seletor De transferido Talvez eu faça Talvez Tá Pra vocês escolherem Bem aí Mas eu acho que eu vou Tentar incluir Nesse único vídeo Né Pra não ficar tão repetitivo Eu ainda não sei Ainda não pensei Como é que eu vou fazer Aí dentro do meu cronograma Porque o vídeo De Tielist De transferidos Já estava pra acontecer Né Inclusive ontem Eu abri um enquete No chat Da minha live Para falar sobre isso Então Esperem aí Né Esse vídeo Ahn Evento de bônus de energia Aquele que você gasta energia E pega alguns itens Só pega baboseira Ahn Evento que vai dar aí A vocês Antimatéria E Pedra Nornin É Evento de ranquear Personagem Né Se você conseguir um bom rank Você ganha alguns prêmios Né Desses personagens aí E temos um cupom Né De celebração De evento Não sei o que Que eles vão dar aí Né Então MFF Continua Isso aí Né Nós continuamos Com MFF Sei lá Tá péssimo Esses são mais uns Eventos aqui Fora isso Agora temos a comemoração De 7 anos Com baú de artefatos Esse aqui é se você quiser Gastar cristal Eu acho Saudações A gente 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 Ao aniversário De 7º ano Adquira também Artefatos exclusivos De 5 Seis Seira Ao comprar O baú de artefatos Uma vez Ou 10 Durante o evento Não perca esse evento Então acho que esse aí Ó É Gastando Cristal Tá Se comprar 10 Eu acho que vai poder Pegar 1 Que legal Que legal Que legal Tá interessante Pra quem gosta De melhorar Seus personagens E eles podem Vim na chance Também Tal do Acho que vai Tal do Strange De todos Chances De vir Aí O monte Eu não sei Se é seletor Acho que não Seis estrelas Eu acho Que é a maior Chance De pegar Pra quem Gasta Cristais É uma boa Vários pacotes Pra você Que é Burguês Safado Você pode Comprar Inclusive Do evento De tokens Que dá Pra vocês Mais tokens Pra vocês Trocarem Por itens Lá Né Pacote Hero Você pode Comprar Os personagens Pro 2500 Cristais Não vale A pena Pacote De revezamento Antigo Também Pra quem Gasta Aí Um pacote Que vem Bastante Babuseira Isso aqui É pra Burguês Safado E baú De artes Místicas Esse aqui Talvez Seja aí Pra aquela Galera Que Gasta Pouco Né Um Eventozinho Aí Um baú Que dá Uma porcentagem De cristais Dentro dela Vem biometrias Dos novos personagens Que estão aí Novos Não Que os personagens São antigos Mas dos novos Que vão ser Transcedidos E ganhar Categoria 3 Né Essas São as notícias Né A gente acertou Nos personagens Inclusive Já tinha deixado Alguns Personagens No 70 Tanto a Cleia Quanto o Mordo Já tá no 70 A Cleia Infelizmente Não tá 25 Né A gente vai melhorar Ela aí E vai faltar O Caicílios Né Caicílios Mais um personagem Que a gente Vai ter aí Que testar Quer dizer Que o Pá Se quiser Se manter Sempre Bem No modo história Não indico Esses personagens Tá Não indico A não ser que você tenha Muito material Sobrando Eu tenho um Pá Dois Transcedidos Então Eu vou ter que escolher Entre Cleia E Caicílios Porque o Mordo Eu vou colocar Ele ganhou traje Né Então o Mordo Vai valer a pena Já Cleia E Caicílios Eu vou ter que Analisar direitinho Qual dos dois Que eu vou decidir O Pá Primeiro Tá E deixar o outro Em Standby É Pensando um pouco Em modo história Talvez seja interessante O Pá Mas não Agora sim Talvez de frente Talvez eu espere um pouco Ainda tenho que Inclusive Colocar o Caicílios No 70 Eu tenho aquele Mega de potencial Posso usar nele Né Seria Sei lá Talvez Poupar um pouco De material Né De antimatéria Eu posso tentar Ver isso Cadê ele A minha Cleia Cara Tá bem básica Né Não sei nem se ela Tem dano mental E tá ali Né Sei não Ó Esse Esse Obelisco Tá até bonito Duplo dano mental Com invencibilidade Dá até pena Né De trocar isso Mas ó Vou ter que Cumpar a habilidade Deixa eu ver Caicílios Tadinho Do Caicílios Energia Né Caicílios Cadê Tá aqui Aí tem esse Mega aqui Que nada mais é Do que é É velho Eu vou ganhar outro Né Nada mais é Do que economizar Material Aí né Nada mais é Do que isso Então Vou ter que Equipar também Habilidades Ele tá Ele tá Obelisco Né Um personagem Que é bem Lixento Atualmente Deixa eu ver Se o meu Material dá Graças a Deus O modo História Tem ajudado Bastante A gente A garimpar Material Né Na hora Eu vou decidir Aí Mas eu vou deixar Já no gatilho Aqui Pra um futuro Próximo A gente Quem sabe Upar ele É bom Que o custo É reduzido Né Desses personagens Personagens mais antigos Eles consomem Menos materiais Aí Pra upar Os equipamentos Então Isso pode refletir Bem Em economia Né Nas contas Aí Mas não valem A pena São personagens Que Não vão ter Nenhum rework Nenhum retrabalho Bom Para a gente Poder utilizar Na maioria Dos modos Então É mais Pra se manter Em É Em dia Com o modo história Só Nada além disso Galera Nada além disso Tá Personagens que Vocês Não devem Upar Tanto ele Quanto a Cleia Não upem Tá Deixa pra galera Mais antiga aí E é focada Em se manter É Ativa No modo história Né Com todos os personagens Eu nem sei Se eu vou upar ele Na verdade Eu vou decidir Entre ele E Cleia A noite E convido Vocês aí A estarem Aqui comigo A noite Cadê ele? Foi pra cá Agora né A estarem Comigo Aqui a noite Né 22 horas Eu já vou Estar aguardando Aí Esses personagens Né Já estou Com o meu Ancião Full 25 Né Não tem Nada de benção Nem Nem Guru Nem nada E tem um Barão Mordo Talvez o Barão Mordo Deu uma ajeitadinha Aí Tá Talvez esse aqui A gente faça uns testes Ele tá de destruição Aí Eu não sei Nem se é o melhor Pra ele E tem outro Traje do Octo Strange Que tá nem upado Né Mas eu tenho Esse traje aí Na verdade É bem ruim Esse traje Ele é melhor Sem traje Então eu vou Então eu vou Pensar aí É Em ajeitar Mais ele Eu tenho Um Askin Zuru Vou dar Um grauzinho Nele E a gente Faz uns testes Durante a live Tanto ele Quanto o Ancião Caecilius E Cleo Não prometo Tá Não prometo Porque são personagens Que realmente Não tem muito interesse De upar Eu acho que é isso Galerinha Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Né Se gostou Deixa aquele like Se inscreve aí Ativa o sininho Como eu falei Lives de segunda a sexta-feira Às 22 horas Hoje eu vou sortear Um cupomzinho De 300 cristais Então se você quer Concorrer Para interar Quem sabe Um desses trajes Novos Vem para cá Para o canal Eu vou estar aguardando você Ansiosamente Para a gente mexer Nesses personagens E é isso Hoje ainda Vídeo dos transcendidos Então aguardem Também Deve estar saindo Finalzinho da tarde Esse vídeo deve estar saindo agora Ao meio-dia Ou 11 horas E o dos transcendidos Finalzinho da tarde Hoje eu Tirar o dia Para trampar no canal Valeu Muito obrigado Tamo junto Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau